Olá a todos, meu nome é Jacques Tabakoff, eu sou hematologista-oncologista do Grupo Oncoclínicas, no CPO. Também faço parte do Comitê Científico da Abrale. Estou aqui direto da AESH, da Sociedade Americana de Hematologia, em Orlando, onde estamos tendo agora o Congresso Anual. Um dos maiores avanços na área da hematologia e da onco-hematologia são apresentados pelos maiores cientistas da área do mundo todo. Eu quero falar para vocês sobre um tema que é importante, que é o SCAR T-Cell, que, de certa forma, está na moda. Inclusive, tivemos um caso no Brasil recentemente tratado, que saiu muito na mídia. O que é o CAR T-Cell? Significa, em inglês, Chimeric Antigen Receptor T-Cell. São células T, células de defesa do próprio paciente, que são retiradas do paciente por uma filtragem do sangue chamada aferese. E essas células vão para o laboratório, onde elas passam por um processo de modificação genética, em que os cientistas modificam essas células, tornam elas mais específicas para reconhecer as células do linfoma, e são ativadas para ficarem muito ávidas para destruir o linfoma. Então, são células do próprio paciente que passam por uma modificação genética no laboratório. Esse processo entre a retirada da célula e a devolução das células modificadas do próprio paciente demora por volta de 20 a 27 dias, aqui nos Estados Unidos, onde nós já temos até produtos comercialmente disponíveis. Então, já existem dois produtos comercialmente disponíveis nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não temos esses produtos comercialmente disponíveis. Tivemos um caso feito em Ribeirão Preto, que foi feito na própria Universidade de São Paulo, foi feito esse processo nas células de um paciente específico. Mas, em alguns países desenvolvidos, é comercialmente disponível. Nesse congresso, foi apresentado um terceiro produto. Um terceiro produto que teve como característica, ele tinha uma mistura de células CD4 e CD8, é um detalhe técnico, mas isso tornou o tratamento muito menos tóxico. Porque os pacientes, muitas vezes, que recebem essas células CAR T-Cell, têm problemas neurológicos, toxicidade neurológica, problemas de inflamação no corpo. E esse produto, que vai ser aprovado nos Estados Unidos nas próximas semanas, mostrou-se muito menos tóxico. A eficácia foi enorme também. Mais uma vez, foram 268 pacientes avaliados, e 63% deles tiveram uma boa resposta, 53% remissão completa. O que nós sabemos dos outros estudos e desses também, é que os pacientes com linfoma recidivado, refratário, super difíceis de tratar, a maioria já recidivados depois de transplante autólogo, que recebem CAR T-Cell e apresentam remissão completa, têm uma duração muito longa dessas respostas. Alguns desses pacientes parecem estar curados, numa situação extremamente difícil. E esse novo produto apresentado aqui na AESH, foi feito, em alguns casos, até ambulatorial. Foi tão pouco tóxico que os cientistas fizeram ambulatorialmente em alguns pacientes. Portanto, o CAR T-Cell ficando cada vez mais próximo, menos tóxico. Esperemos que no Brasil, em breve, podamos tratar o maior número de pacientes. É isso que eu tinha para contar aqui da AESH, Orlando, 2019. Abraço a todos. AESH, 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 Obrigado.